Neste capítulo, o Senhor se apresenta ao profeta por meio de uma visão, levando-o a diferentes lugares do templo, mostrando as abominações que os anciãos de Israel cometiam ao adorar deuses pagãos e imagens de animais impuros. Suas ações afastavam a presença do Senhor e eles, inclusive, chegaram a pensar que ninguém via as suas ações. No texto, o caráter de Deus se demonstra paciente e justo. Ele não meramente os acusa com uma prova, mas com várias demonstrações das aberrações e de como o povo lhe deu as costas. Eles reclamam que o Senhor não os via, que havia se esquecido deles, quando na realidade eram eles que não se lembravam do único Deus que lhes demonstrou infinitas vezes sua bondade e sua misericórdia. No final do capítulo, o Senhor anuncia que a hora do juízo chegou. Já não haveria compaixão. As pessoas tentariam buscá-lo, mas era tarde, pois ele não os ouviria. O capítulo termina com uma dura sentença da parte de Deus. Ainda que gritem, eu não os ouvirei. Ainda que gritem, eu não os ouvirei. E por que Deus não o ouviria? Deus sempre nos convida a andar nos caminhos corretos. Mas quando obstinadamente nos recusamos a ouvir a sua voz, acabamos nos tornando espiritualmente surdos. Assim, quando queremos falar com ele, pode ser demasiado tarde. Ele não nos ouvirá. Por isso, hoje é o momento certo para ouvir a voz do Senhor. Amém. Amém.